E infelizmente, morre mais um artista de nome renomado que fazia parte do programa Praça é Nossa. O SBT está em luto. Essa e outras notícias você vai ver nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos para notícias. Antônio Caloni revelou essa semana que não faz mais parte do elenco fixo da Globo. O ator até brincou com o bordão do vilão Belo na primeira fase do Remake de Renascer. Perdeu uma carroça e dois burrilos da melhor qualidade. E o emprego, brincou o artista, que estava na emissora desde os anos dourados, de 1986. A informação foi dada pelo próprio artista em seu perfil oficial do Instagram, Plim Plim Bye Bye. Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei alguma coisa. Escreveu. Abre aspas. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas, que nunca para. Se for bom para todos, até breze. Continuou ele. Fecha aspas. Ele, Antônio, colecionava papéis de destaque na Rede Globo como Terra Nostras em 99, O Clone em 2001, Páginas da Vida no ano de 2006 e Salve Jorge em 2012. Ele, recentemente, se especializou em vilões como Anternor na primeira temporada de Justiça em 2016 e como o ex-médico Roger na série Assédio em 2017. Ele foi elogiado também por personagens difíceis, mas que chamaram a atenção do público, como os patriarcas Júlio, do remake de Éramos 6, em 2016, e o esquizofrênico em Além da Ilusão, em 2022. Antônio também é conhecido pela veia cômica que demonstrou em TV pirata e como o falsário Stuart em Vai Nascer, em 2023. E agora, vamos para a próxima notícia. Geraldo Luiz, que invadia nossas telas aos domingos da televisão pela Rede Record, desde janeiro, está agora na Rede TV. E oito meses após pedir demissão da Record, onde ficou por 16 anos, conhecido pelo pseudônimo de contador de histórias, em seu auge conseguiu superar a Globo no Ibope com a frequência e passou a fazer a diferença na guerra da audiência na emissora de Record. Sempre gostou de programas populares. Geraldo se vê envolvido numa polêmica sobre o Jabá e seu silêncio decepciona, que em uma campanha há tanto tempo na telinha. Em maio, o jornalista Fábio Oliveira publicou em sua coluna no Metrópolis que o cantor Cristian Ribeiro acusava a produção de Geraldo Luiz de cobrar R$ 10 mil para que ele pudesse cantar na atração. Em uma entrevista, ele descreveu que a negociação foi realizada com uma pessoa chamada Fran, que assegurou que tal esquema era comum dentro do programa e que Marlene Matos, a diretora do apresentador, tinha conhecimento disso. E parece que está tudo documentado. Além do depósito, ele tem que salvo as conversas que detalham o suposto esquema de Jabá. Dias depois, Geraldo foi às redes sociais indignado com a reportagem e desabafou, abre aspas. E a esse artista não vou nem pedir desculpa, porque nós nem estávamos sabendo, eu nem estava sabendo, a direção Marlene nem estava sabendo que pena que ainda tem pessoas que caem nisso e são seduzidas, fecha aspas. Diz-se ele em um trecho da live. Essa manifestação foi a única dele até agora sobre o caso. Por outro lado, a rede TV emitiu o seguinte comunicado. Ela esclareceu que não faz parte de nenhum tipo de cobrança para a participação de artistas e convidados em seus programas. E nesse caso específico, mencionado, a emissora informou que vai apurar os fatos junto ao departamento responsável. E se constatar qualquer irregularidade ou conduta inadequada, adotará imediatamente as cabíveis. Finalizo o comunicado. E agora vamos para a última notícia. Infelizmente morre o humorista Joaquim Lopes Salgado, aos 74 anos de idade. A informação foi confirmada pelo SBT. No entanto, a causa da morte não foi revelada. Ao longo de sua carreira, o artista fez partes de programas como Escolinha do Golias e A Praça é Nossa, além de atrações como Viva a Noite e Domingo Legal no SBT. E o SBT expressa profundo sentimento pela perda desse colega. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nada. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí